Gente, picando aqui o sabão, tá? De coco, pra gente poder fazer o sabão líquido de coco, tá? Então, são 12 barrinhas daquele sabão que eu fiz e daí nós vamos dar início à nossa receita. Beijo! Gente, ó, já picotei tudo, tá? Vou colocar aqui nessa panela pra derreter com 1 litro de água. E assim que estiver derretido, a gente já vai começar a receita, tá? Se eu vir que precisa de mais 1 litro, eu estarei colocando mais 1 litro de água aqui. Ou caso não caiba nessa panela, eu estarei transferindo, tá bom? Até lá! Gente, olha só que coisa gostosa. Com 1 litro só, botei aqui rapidinho, sozinho. Só tô esperando agora os pedacinhos que estão aqui, tá? Já vou, já, já com vocês. Gente, vamos dar início à receita logo agora, tá? Vai ser o sabão de 3 ingredientes, só que de coco. Eu tenho 750 ml de óleo. Eu tenho aqui no meu potinho dissolvido. A soda tá meio amarela, não sei porquê. Eu comprei ela agora. Vamos ver se vai dar alguma reação. Vamos ver. E aqui eu tenho 250 de soda, tá? Com 500 de água. Ah, André, mas você não vai mexer com nada? Vou, hoje eu vou mexer com a madeira. Por incrível que pareça. Ah, mas só tá um pouquinho. É, mas é pouquinho mesmo. Porque depois vai ficar muitão e eu vou ficar fazendo força. E com a madeira fica melhor. Então, aqui você já sabe o estado que ele vai ficar, pra engrossar, né? Então, aqui eu vou mexendo. Aqui é porque eu volto com vocês. Voltando. Agora eu vou colocar 750 ml de etanol. Agora, assim, ó. Aqui vai. Aqui vai. Eu vou continuar mexendo. Quando ele já tiver igual uma faixinha, volto com vocês. Bom, gente, ó. Vocês estão vendo que ele tá ficando já bem grossinho aqui. Se a gente passar por aqui. Então, tem gente que não consegue. Não tem muita força. Então, se ficar nesse pontinho aqui, você já pode botar a água fervente, tá? Vou colocar 3 litros. Aqui tem um. E aqui tem mais 2. Esse sabão é super rápido, prático, ótimo pra quem quer vender, tá? E ele também, se você quiser, você pode colocar uma corzinha nele e vender ele como detergente, tá? Só que, é bom, é... Quando você for fazer ele pra detergente, você não usa o etanol não, tá? Você usa o álcool de mercado, que também funciona da mesma forma. Da mesma forma. Ok? Então, eu vou aqui, ó. Vou dissolvendo. Não vai demorar, né? Vocês vão... O vídeo vai passar muito. Quando tiver totalmente dissolvido, eu volto. Gente, já dissolvo. Eu cheguei a colocar mais um litro de água pra ferver, mas não vai ser necessário, faz bastante espuma. Não tem mais nenhum pedaço. Agora, só a gente ir acrescentando a água fria, tá? Então, aqui, na verdade, eu teria que ter colocado quatro litros de água, né? Fervente. Coloquei só três. Por quê? Nós vamos colocar o sabão de coco, que já tem um litro, que foi dissolvido, né? Então, agora, aqui, eu vou colocar, tenho que colocar os nove litros. Mas, como eu estou modificando a fórmula primeira que eu fiz, eu vou colocar medindo, tá? Medindo, pra não dar nenhum tipo de problema. Vou colocar mais. Ó, tô colocando dois de água fria. Direto já. Mais dois. Direto, André? É, direto, porque a gente vai deixar descansar. Tá? Botei seis. Olha como ele tá. E agora, eu vou colocando aqui, eu vou virar o balde aqui. Vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui, gente. Gente, ó, do lado, eu preferi que vocês vissem a bacia onde tá, onde eu estou fazendo, do que a mim mesmo. Tá? Então, ó, mais um. Sete. Ok? Eu já tinha medido ali no balde, mas eu preferi assim. Oito. Ó, ainda tá bem. Quanto a espuma, vocês não precisam nem, não precisam nem questionar, né, gente? Esse sabão tem uma boa visualização, tem 141 mil visualizações. Eu coloquei no ano passado, essa receita. Sabão caseiro, com três ingredientes. E aqui eu faço com sabão de coco, porque as pessoas pedem sabão líquido de coco. Se você não tiver o sabão que eu mostrei no início do vídeo, você pode colocar de dois a três barras de sabão de coco da IP. Dissolvido em um litro de água, tá? Um litro ou dois. Aí você vai reduzir aqui, na hora, ó. Por aqui vocês estão vendo que ele tá bem denso. Então, agora nós vamos acrescentar aqui o sabão de coco. que já está dissolvido, se a gente dissolveu, eu mostrei a vocês. Né? Deixa eu ver se ele me enganou o sono. Não tem nada aqui. Não tem nada, 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 nada. Então, vamos lá. Olha como é que ele ficou. Tá? Olha aqui, ó. Sem pedaços, sem nada. Você pode ver que tem essa partezinha aqui da banana, que eu acho mesmo. Mas se vocês não quiserem, porque também a sobra vai chover, como ele vai descansar. Então, já sabe. Se vocês não tiverem feito desse meu sabão de coco, de liquidificador que eu fiz, vocês podem ter de duas a três, tá? Barras de sabão IP. Ó. Nós colocamos oito de água. Eu ainda tenho aqui. Olha como é que ele multiplicou. Aqui, você pode deixar ele só assim, com esse sabão. Com esse... Sabão simples, assim. E também, se você quiser, pode acrescentar. Então, nós vamos deixar... Vou colocar mais um litro de água. E no final, nós vamos mostrar a vocês. Isso aqui é pra você. Quer lavar roupa? O que quer vender? O sabão com cheirinho de coco. Você pode comprar essência de coco. Eu tenho essência de coco. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá... Alguns pedacinhos. Gente, então isso aqui, se na hora de engarrafar tiver ainda, você pode estar peneirando. Ou a próxima água, agora que você colocar, se você quiser, pode colocar. Vou pegar a minha lá, de um litro que tava lá, já fervendo. Pra mostrar a vocês que vocês podem fazer isso. Não tem problema. Seja com o pó, água fria, André. Agora eu vou colocar a outra água. É. Então, eu tô fazendo isso, tá? Ó. Quente. Então, agora são nove litros. Tá bom, gente? Então, nós vamos deixar descansar. Eu vou ao dentista. Vou voltar. Já vai tá tudo bem friozinho. Tá quente. Mas vocês estão vendo que aqui pode render ainda muito, 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 muito mais. Tá? Eu pretendo colocar como eu faço o meu, tá? Mas eu vou deixar ele descansar. pra gente ver, porque a densidade dele aumenta quando a gente coloca, tá? E eu quero fazer isso junto com vocês. Mas como tá quente ainda, eu não quero colocar o detergente. Aí a gente decide quando eu voltar e ele descansar. Eu tenho o suficiente. Meu dentista não é mais de duas horas, não. Deixa ele aqui umas duas ou três horas. Eu não mexo, mas eu vou deixar aqui, mas a minha filha fica mexendo pra mim. Então, eu não fico nem preocupada, tá? Então, o total de litro de água fria aqui que eu coloquei foram nove. Três, eu coloquei inicial quente. Coloquei 500 ml pra poder dissolver a soda. E coloquei também um litro de água pra dissolver o sabor. Então, no total de água aqui, nós temos três e meio, quatro, mais nove, treze litros e meio. Podendo ficar ainda melhor, tá? O cheiro está de sabão de coco. E aqui você pode colocar a essência ou não. A qualidade dele é maravilhosa, gente. Deixa a roupa super branca. E tem gente que usa aí também pra lavar o banheiro, eles que dizem que me piso. Por isso que eu resolvi passar pra vocês, tá? Então, vamos aqui parar pra não prolongar muito. Pera lá, vamos deixar descansar. Gente, voltando aqui ao nosso sabão. Como eu disse, eu e a dentista, eu vou tá... Já até escureceu. Então, eu não mexi, como vocês estão vendo, ó. E como ele ficou, gente. Que coisa linda. E muito espesso. Então, nós vamos colocar mais água. Eu vou dar uma mexidinha aqui. A gente vai misturar. Ficou um sabão perolado. Um ótimo sabão pra gente lavar a roupa. Só que agora aqui, antes da água, eu vou... Olha, gente, que coisa linda. Aqui, gente, olha, como vocês podem ver, porque ficou aquela camadinha grossa, é... Ficaram uns pedacinhos. Então, a gente pode pegar o mixer e bater, tá? Ou a batedeira. A gente pode tá pegando a batedeira. Só não vou mandar botar na garrafa pet, tá? Deixa eu acender aqui o flash e já volto. Pronto, gente. Acendi o flash. O que é que vocês possam ter, ó? Então, criou. Parece que cria, assim, uma casquinha em cima. E pra ficar melhor ainda, eu vou colocar... Aqui, certo. Um detergente, tá? Pra que ele fique bem... Como um sabão líquido mesmo, pra gente poder... Bom, gente, tava falando com vocês, o telefone todo mundo, vocês viram, né? Foi o meu amor. Então, olha aqui, gente. Isso, tá bem do jeito que eu gosto. Bem desencaixado. Isso, encaixei. Já tem que lidar com isso. Aí, aqui, ó. É pra quem tiver pressa, tá? Como eu... Tá vendo aqui, ó? Pra casquinha de frio, muito fina. André, eu não tenho nada disso. Você pode pegar a próxima água que você vai colocar agora e colocar ela fervente. Vai dissolver isso aqui na mesma hora, tá? Eu fiz com um mixer, porque pra mim é mais prático. Eu já tô com a água aqui, mas eu não tô com água fervente. E eu tenho que acabar esse vídeo logo, senão ele vai ficar muito longo, gente. Muito longo mesmo. Tá? Então, aqui agora, ó. Nós vamos ver como ele está. A espessura dele. E vamos colocar água. Água dele. Um, dois. De água fria, nós já colocamos um total de onze, então, né? Sem contar a água que nós colocamos inicial. Tá? Eu vou continuar mexendo aqui. E vou dar a paradinha com vocês, porque senão vocês vão... Não vou aguentar com esse vídeo. Mas olha que maravilha, gente. Eu vou colocar mais um litro de água fria. Mas você que quer dissolver isso que ficou aí, você põe fervendo. Esses três litros aqui últimos, você coloca fervendo. Vou mexer e já volto com vocês. Gente, vou colocar mais um litro de água, ó. Treze no total. E digo a vocês, ficado mais. Tá? Aí, aqui, vou ficar na decisão de vocês. De colocarem mais. Ou não. Mexe bem, gente. Misturem bem. Mesmo, 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 mesmo. E como eu disse a vocês, esses últimos quatro litros de água aqui, se vocês quiserem botar quente, vocês podem colocar e deixarem até descansando. Mas vê que o meu já até se desfez já, né? Mas eu usei o mix. Agora vocês vejam bem. Aqui, vai ficar de acordo com o que vocês... Da maneira que vocês gostam. Porque ele tá muito grosso, olha. Muito espesso. Não tem nada de babento. Ó, nada. Ele tá grosso. Ele tem que ser bem mexido mesmo. Se você... Ó, soltar ele assim. Olha aqui como é que ele tá, ó. No fundo do pote. Ele tá assim. Igual mel. Pra tirar ele assim. Então, gente, tem que dar boa batida nele. E, ó. Tome água, hein? Tome água aqui. Vou colocar mais água, tá? Vou botar agora a água quente, como eu falei, pra vocês. Ó, vou mexer mais. Tá? Me aguardem. Gente, vou colocar água fria mesmo. Treze. Quatorze. Quinze. E vou mexer de novo. Gente, eu tenho mais dois litros de água. Agora vamos ver como é que ele tá. E aqui, agora daqui pra frente, ó. A decisão é sua. Tá? Tá lindo. A gente vai colocar agora a essência. Ou a essência. Eu vou botar a essência de coco. pra ficar melhor ainda. A quantidade que você quiser. Essa essência aqui é aquela que a gente põe em bolo. Tá? Se você tiver de uma outra melhor, você pode colocar. Deixe a essência pra colocar sempre por último. e eu vou depois botar uma foto. Eu vou engarrafar agora. Mas eu quero mostrar a vocês que ele faz espuma. Então, eu tenho uma bacinha assim aqui. Pode colocar um pouquinho de fermento? na minha mão. O quê? Tá bom. Na minha mão. Isso. Então, ele faz espuma aqui. Porque ele diz que ele tá sempre fazendo teste. E é perfumado, gente. Tá? Então, tá aqui o nosso sabão caseiro de coco com somente agora, né? Quatro ingredientes. Então, o sabão caseiro. Mas eu vou colocar três ingredientes. Tá? Porque a água a gente não conta. Então, até lá. Estou me sentindo uma verdadeira bruxa aqui mexendo nesse caldeiral, gente. Tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou tirar fotos, tá? Pra poder vocês verem. E aqui agora a consistência daqui pra frente. Como eu disse. Vou repetir, ó. Com vocês, tá? E com o sabão lindo de coco. Você que me pediu. Tá aí, ó. Que você queria. Tá? E aquilo que eu disse no começo. Quem não tiver o sabão de coco que eu fiz no liquidificador pode derreter de duas barras a três barras de sabão IP. Coloca o detergente se quiser ou não, tá? Fica opcional. Tá certo assim? Então, um beijo enorme pra vocês. Olha, gente. Vocês deixem um espaço porque eu tô vendo que ele vai engrossar mais ainda, ó. Eu nem tô enchendo aqui com um funil. Eu vou lavar as garrafas. Vocês deixem um espaço porque certamente vocês poderão ter colocar mais água, tá? Isso que é até bom deixar de um dia pro outro pra descansar. Aqui é o meu. Vou deixar assim quatro litros aqui, tá? E assim vocês deixam de vocês. Tchau. Gente, olha aqui, ó. O resultado do sabão. Lindo. Tá? Vocês não reparem no meu jeito porque aqui, ó. Essa roupinha que eu boto pra poder trabalhar. ele está muito bom perfumado e deu exatamente 22 litros. Como eu falei pra vocês eu vou repetir novamente. Vocês deixem um pouquinho, tá? Se vocês quiserem acrescentar vocês podem acrescentar água. Ah, André, o meu ficou com pouca eu achei que ficou com pouca espuma. Aí vocês coloquem mais uma metade de um detergente detergente assim ó. Pode colocar neutro pode colocar o de coco não vai vocês vão perder nada aqui. Então aqui foram só 250 gramas de soda 750 ml de álcool etanol tá? Nós botamos 500 ml de água pra dissolver a soda botamos também 750 somente ml de óleo então é uma economia imensa pra você que quer vender dá pra você vender e dá pra sua utilidade do lar eu aqui fiz por encomenda tá? Já está encomendado isso aqui mas eu digo pra vocês que vou fazer pra mim também tá bom? Vamos tirar uma foto bem bonita vamos tirar ó beijo pra vocês tá? Muito obrigada por tudo tchau gente olha só como eu falei no começo pra vocês que também poderia ser detergente mas a minha preocupação se vocês fossem fazer como detergente e vocês colocassem o álcool esse caseiro aqui tá? porque aqui eu também vendo ele como detergente ó isso aqui é só pra vocês darem uma uma olhadinha ó tirei daqui tá? então vamos pra vocês darem uma olhadinha ó que ele também dá pra detergente aí você pra não ficar muito forte ou se você quiser deixar assim mesmo você pode botar o álcool caseiro não tem problema nenhum mas olha aqui ele ficou igualzinho de coco tá? então sei que o vídeo ficou longo mas é que nós tivemos uma economia muito grande né? e ficou legal é minha filha trouxe o nosso ficou um pouquinho mais amarelado tá? mas a gente pode escoçar pode botar o corante aqui mas a consistência vocês veem aqui ó grossinho do mesmo jeito tá? esse aqui ficou até esse aqui até mais líquido um pouquinho ó e o nosso tá assim meio grossinho tá? eu espero que vocês tenham gostado e desculpem a demora do vídeo tá? tchau 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 tchau